Tá carregando, perfeito. Vocês veem, agora pode, deixa eu mostrar de novo. Vocês veem as crianças ao lado do carro da Ivete, aquele mesmo carro que a Erin tinha arrancado os cabos pra colocar na van de vocês. Mais ao fundo, lá atrás, vocês veem aquele carro de polícia que a Erin tinha feito fio quente, né, o hot wire pra dirigir. Erin, você sabe, porque você não tem como falhar em engenharia, que você consegue usar os elementos desse carro pra consertar o carro da Ivete, se necessário. Vocês veem todos os existidos na calçada, mortos. Jogados no chão. E vocês saíram do bueiro. O que aconteceu aqui, velho? Eu vou andar em direção ao pessoal ali. Essas crianças também. Vocês veem, é, você vê o Hugo, ele... Ah, ele vem correndo. Vocês conseguiram. Caralho, quem tava gritando pra cacete? É... Era o inimigo. Tava gritando de medo de vocês, né? As crianças estão todas bem? Pode apostar que sim. O Bruno, ele chega. Ah, sim. Eu me certifiquei de terminar com a dor de todos os existidos aqui, enquanto vocês estavam lá embaixo. Um existido vivo. Todos os existidos? Sim. Eu não deixei as crianças olharem, não se preocupe. Um existido vivo. Não, olhou mesmo? E aí eu olho pro Hugo. Não. Talvez um outro. Ah, então tá tudo bem. O Bruno continua. Um existido vivo causa muito mais estrago à membrana do que um morto. O desespero constante deles é devastador. Eu acho que a gente precisa levar essas crianças pra um lugar seguro, não? Então, eu tinha dado a ideia de a gente levar eles pra ordem. Aí, ô Eduarda. Eduarda? Ai, tipo, desculpa, eu tava distraído aqui. Ela guarda o celular. E os seus pais? Eles moravam aqui, não? Meu pai eu nunca conheci direito, né? Tipo, mas o... Mas o meu padraço e minha mãe, eles tão viajando na Europa. Daí eu tinha chamado os meninos, né? Pra gente ficar jogando de jogo game, tipo, mas aí... Aí aconteceu tudo isso, né? Tipo, foi uma loucura, né? Mas tá acabando. A gente só precisa achar o Tim, pelo amor de Deus. A gente precisa achar o Tim. Onde? O Tim não tava lá embaixo? Não, ele tá em outro lugar, mas a gente vai achar ele. A gente vai lá buscar ele. Vocês precisam de ajuda? O Cassiano dá um passo pra frente. Eu posso ir atrás daquela arma. A gente precisa de que alguém cuide da ordem. Então a gente vai levar vocês lá e vocês vão ficar de olho pra gente. A base secreta do governo? Isso. Mas não conta pra ninguém. Ele tendo que esconder, assim, ele tá empolgado. Ah, claro, é. Não é a primeira vez que eu vou encontrar um lugar desses. Mas eu vou querer ir sim. Só pra ver se vocês estão fazendo tudo certo. Fechou. O Hugo já tem o meu WhatsApp. A gente vai pra base! Que foda! Moleque do caralho. Hugo Cassiano.